Oi, oi meninas, meninos, tudo bem com vocês? O meu vídeo de hoje está aqui, iniciando mais um vlog pra vocês. Oi, gente, eu tô falando do canal da Galerinha, e hoje eu vou me trazer um vídeo... Olá, galerinha! Hoje eu vou te trazer um vídeo super bonito pra vocês, que é... E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari! Olá, chachinhas! Oi, gente, hoje eu vim aqui fazer um tour pelo meu quarto, que foi muito pedido aqui no canal. Oi, gente, nós estamos aqui na casa das Youtubers Mirins. Estamos aqui em Teresópolis para passar o final de semana juntas, e vamos nos separar em duas equipes por sorteio. Porque vai ter um desafio em cada canal, e vamos fazer uma gincana super divertida. Então fiquem ligadinhos em todos os canais. Eu tô aqui com os papeizinhos para o sorteio. Nós estamos em seis meninas, então vai ser dividido três para cada grupo. Agora vamos para o sorteio. Aqui tem seis papéis. Três estão inscritos, grupo 1, e os outros três, grupo 2. Vamos sortear agora, vai! Começa você, né, filha? Ah, eu tô nervosa. Oi, não vai, menina. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 2. Grupo 2. São mais três. Grupo 1. Aqui é o grupo 2, aqui é o grupo 1. Oi, meu Deus. Deixa aqui embaixo nos comentários todos que você vai torcer. E também a gente vai em todos os canais que vão ter vários latinhos, todas juntas. Então, bem-vindo à casa de youtubers Mirim! Bom, e hoje o desafio vai ser. A gente vai botar esse negócio aqui na piscina e vai pular dentro dele. Mas ele vai estar um pouquinho mais lá no meio. É, posso, tipo, mostrar? Então vamos ver se você consegue. Consegui! É isso, né? É, mas isso. Então, e antes, coloque aqui nos comentários quem vocês acham que estão ganhando. É a equipe meta ou é a equipe top 3? Então, eu vou ser a primeira. Vamos lá. Vamos lá, Karol. É a equipe meta. Não, acho que tá bom. Vai, top 3! Uh! Por que é a top 3? Por que é a top 3? Agora, Dora. Um, dois, três e... Vai! Não vale, não vale. Então? Não vale. Tá andando pra lá. Como é que eu pôo, então? Pode! Ela pôs com o outro. Pode ir? Eu não vou correr, não. Eu posso ir? Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! É a equipe meta. É a equipe meta. Um, dois, três e... Já! É a equipe meta! É a equipe meta! É a equipe meta! É a equipe meta! Vai lá, filhada. Arrasa agora, filhada. Vai, Manu! Vai, Manu! Arrasa! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! É a equipe! Bom, gente, então quem ganhou esse desafio? Foi a equipe meta! Parabéns, meninas! Bom, então... Tem vários desafios em outros canais, então vão lá assistir pra ver quem tá ganhando, hein? Quem será? Coloca aqui nos comentários quem vocês acham. Bom, então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos alegres e divertidos para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Para continuar se divertindo comigo, escolha um dos vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na minha foto. Beijos alegres e divertidos para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!